O grupo musical ABBA, que fez sucesso nos anos 70 e 80 com êxitos como Dancing Queen, ganhou o museu 30 anos depois da sua separação. O Museu dos ABBA abriu portas ao público esta terça-feira em Estocolmo, na Suécia. Depois de vencerem o Festival da Canção em 1974, os ABBA tornaram-se na banda mais famosa da Suécia. No total foram cerca de 370 milhões de discos vendidos em todo o mundo. O Museu dos ABBA convida agora os visitantes a conhecer melhor o grupo. Um dos músicos esteve presente na cerimónia de abertura e afirmou que todo o processo para criar a exposição foi semelhante a escrever um musical. O musical tem cenas. Há o público sentado e as cenas são movidas para o público acompanhar a história. Aqui move-se o público. Essa é a grande diferença. Você tem as cenas, você mexe o público. O pensamento por detrás da história é criar o conceito como se fosse um musical. A história dos ABBA é assim recriada no museu através de roupas utilizadas pelo grupo, fotografias de infância, os primeiros sucessos, filmes e até a mesa de trabalho do estilista pessoal. Os visitantes podem também cantar as canções dos ABBA ao lado de hologramas em tamanho real do grupo. Tudo pensado ao pormenor. Ontem a Frida estava a ver um museu e ela tinha uma pequena lágrima. Estava emocionada. Ela sentiu uma boa energia da sua própria história e para mim é muito gratificante, porque, quer dizer, são quatro pessoas vivas. Tem de se ter muito cuidado. No entanto, a banda formada por Agneta Faltskog, Annie Friedlingstad, Benny Anderson e Bjorno Valleos não se vai voltar a reunir. Para sempre ficam canções de sucesso como Dancing Queen, Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight ou Mamma Mia, êxitos intemporais.